Apreensão também na cidade de São João do Manteninha, no Vale do Rio Doce. A Polícia Militar apreendeu um adolescente com um revólver, quantidade de entorpecentes e outros objetos. O sargento Danilo Favares gravou um vídeo. A Polícia Militar, por meio da 18ª Companhia Independente, recebeu informações que o indivíduo na cidade de São João do Manteninha havia adquirido uma arma de fogo. Diante disso, deslocamos até o local e realizamos contato com esse indivíduo. Ele confessou que comprou essa arma, bem como levou a guarnição até o local onde ele havia escondido. Durante as buscas, foram encontrados um revólver calibre .32 e 26 buchas semelhante à maconha enterrados.